Para esclarecer a população, cada mentira dita é esclarecida e aqueles fatos criminosos que é a disseminação de mentiras devidamente apurados como devem ser. O Bolsonaro tem que ser julgado em tribunal internacional por atuação na pandemia, diz Lula. Quando eu fizer assim, meu filho, é para botar na tela. Eu estou apontando, acho que eu estou apontando, eu tenho cara de delator. Esse homem um dia vai ter que ser julgado em um tribunal internacional por uma chacina que aconteceu no nosso país. Inóquio! Inóquio! Para esclarecer a população, cada mentira dita é esclarecida. E isso só me apareceu agora, eu nem sabia da existência desse tribunal. O que é criminoso é difundir mentiras. Então é muito claro o que é criminoso. Ah, não é! Ah, não aguento! Eu vou precisar me ausentar, eu estou indo para a missão em Dubai com o presidente Lula. Lula! E aí, Lula! Ladies and gentlemen, attention please, attention please. Dentro deste aviãozinho tem um recadinho para você, que é bem pequenininho. Posso contar a versão brasileira, Airbus Richards. Se gostou da nossa sátira, inscreva-se, deixe seu like, comente, porque aqui o seu comentário é muito importante para o canal. E compartilhe! Fui! Até o próximo vídeo! Tchau, 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 tchau. E aí, Lula!